Quando descobri que estava grávida, passou tanta coisa pela minha cabeça. Normal, né? A vida muda. Me deram muitas dicas, mas uma é verdade. A gente cria os filhos pro mundo. Eu quero que meu filho descubra o mundo, mas com saúde. Por isso, fiz todos os exames que o médico pediu no meu pré-natal. Um deles era pra saber se eu tinha sífilis. Isso foi no comecinho da minha gravidez. Mas estava tudo bem, comigo e com o bebê. Agora, é só acompanhar ele crescendo a cada dia. Sífilis tem cura. O tratamento é garantido pelo SUS. Procure uma unidade em saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal.